No nosso mundo de Naruto Jedi eu já tenho diversos modos, sendo um mais poderoso do que o outro. Mas antes de eu falar pra vocês que eu não tenho nenhum deus Otsutsuki. Mas eu não quero fazer um deus Otsutsuki normal, eu quero fazer um proibido. E isso vai dar um baita trabalho, mas vai ser o modo mais forte e proibido de todos. Estou falando nada mais nada menos do deus Otsutsuki perfeito, que se precisa de um deus Otsutsuki, um deus Otsutsuki com karma e um jubi. E o Zuznep tá perguntando? Mas é crazy, tem vários deuses Otsutsuki assim, por que você precisa só de um? Eu vou explicar galera, eu preciso fazer só um desse daqui que é muito difícil, cara, é muito difícil mesmo. Porque eu consigo tá fazendo um esquema de duplicar esse escolha forma. Então todas essas formas aqui eu já vou tá conseguindo fazer. Mas olha isso galera, pra eu fazer esse modo que eu quero, eu tenho que ter uma jubi, um deus Otsutsuki e um deus Otsutsuki com karma. Então eu preciso fazer algumas coisas que é bem difícil. E a primeira dessas coisas é esse deus Otsutsuki aqui. Que se precisa de um karma do Boruto, um karma do Kawaki, um Rinnegan vermelho, um Rinnegan azul, um Rinnegan dourado, um Jogan nível 6 e um Barion da Jubi. Ou seja, é muitos modos. Tá, eu já não vou perder muito tempo galera, que eu vou começar a preparar os Rinnegan né, porque tem aqueles Rinnegan dourado, aqueles Rinnegan com cor. Se eu não me engano eu preciso fazer ele. É, é vários Rinnegan. E esses Rinnegan aqui galera, eles são poucos difíceis de fazer, mas nem tanto né. Por que nem tanto? Porque aqui no meu baú eu tenho alguns Ultra Chakra já, e já tenho dois Byakugans, só que eu vou precisar de mais. Primeiro, eu vou tá precisando fazer o Byakugan Otsutsuki, então pra isso eu tenho que pegar esse Giga Chakra e até mesmo o Hiper Chakra, se eu não me engano. Porque aí eu faço aqui o Byakugan ativado, evoluo pro Otsutsuki e desse jeito aqui eu faço o Byakugan dourado galera. Aí com o Byakugan dourado evoluo pro Rinnegan vermelho, que do Rinnegan vermelho evoluo pro azul. E do azul eu vou evoluir ele pro dourado, então o primeiro modo aqui que eu preciso, eu já tenho. E é fazer a mesma coisa galera, ir evoluindo assim. E eu, acabou meu, o que que acabou? Acabou meus Chakra galera, acabou meus Ultra Chakra mano. Vocês veem galera, eu preciso de muito Ultra Chakra, eu tô até com medo dessa minha quantidade de Ultra Chakra não ser o suficiente. Mas aqui fiz o Byakugan dourado, fiz o Rinnegan vermelho e agora eu faço o Rinnegan azul. Beleza, já tenho mais um modo e agora eu preciso de Byakugan galera, então eu vou até usar aqui, eu acho que eu tenho DNA Ryuga. Se eu não tiver galera, vai azedar ó, tem DNA Otsutsuki aqui, eu acho que eu não tenho nenhum DNA Ryuga galera. Bom, mas eu posso conseguir um Byakugan utilizando essa loja Shinobi, se eu não me engano. Na real, esse menu Shinobi, porque ali no meu inventário eu tenho 27 de spins. Com esse 27 de spins eu posso tá comprando genkais. E essa genkais aqui galera, pode tá vindo o Byakugan, que veio agora. Olha a coisa boa mano, então agora eu já consigo até evoluir aqui o meu Byakugan pra ele ativado. Pro Otsutsuki, pro Byakugan dourado e agora eu faço o Rinnegan vermelho. Então a parte dos Rinnegan aqui já tá todas completas. Agora pra eu fazer o deus Otsutsuki, que é o modo que eu preciso, falta o Barion da Jubi e um Jogun nível 6 e dois Karmas. Eu acho que o Karma do Boruto eu já tenho. Se eu não... hum, eu tenho esse Karma aqui, não é um avançado. Mas esses Karmas aqui galera, se eu não me engano, eles é fácil de se fazer. Porque o Karma do Kawaki precisa de um Byakugan dourado e o do Boruto precisa de um Jogun. Cara, eu acho que eu tenho um Jogun galera, eu acho que eu tenho um Jogun. Mas deixa eu ver aqui, não tenho. É, eu não tenho um Jogun. Eu vou aproveitar, eu vou vir aqui da casa do meu amigo Gabislow. Que ele pode ter aqui um Jogun. Olha, ele tem alguns Karmas aqui. Oh, ele tem um Karma Boruto. Ah, esse daqui ele tem evoluído cara. Mas ele tem vários Byakugans e tem Byakugans do Tsutsuki. Então eu vou tá pegando aqui emprestado. E eu quero ver se ele... Oh, Borutinho, calma. Olha, ele tem um Jogun aqui também galera. Então esse Jogun aqui pode tá me ajudando. Eu vou até aproveitar aqui na Crafting Table dele. E eu vou fazer aqui o Karma do Boruto. E pra fazer o Karma do Kawaki, falta um Byakugan dourado. Eu acho que eu já consigo tá fazendo aqui um Byakugan dourado. E fiz aqui o Karma do Kawaki. Então eu tenho mais um modo aqui que eu preciso. E agora eu preciso fazer um Jogun em B6 galera. Só que tá o problema né. Pra fazer um Jogun normal, é um Byakugans do Tsutsuki. Não é tão difícil não galera. Não é tão difícil não. Acho que eu só vou precisar de mais alguns outra Chakras. Tem aqui o Byakugan... Ah, eu não tô com um Byakugan. Esse daqui é skill do Byakugan. Deixa eu ver ó. Ah, é skill do Byakugan galera. Eu achei que ele tinha um Byakugan aqui pra me salvar, mas não. Então eu vou ter que comprar aqui alguns spins pra ver se eu consigo tirar outro Byakugan galera. Tá, eu tenho aqui três spins mano. Aê, consegui pegar mais um Byakugan. E jogar esses modos aqui fora né. Porque ninguém merece ficar andando com esses modos aqui iniciais no inventário. Nem deixar no baú. Mas um Byakugan, o Tsutsuki tá feito. E o Jogun tá feito também. Agora galera, pra eu evoluir o Jogun, eu não sei se é Jogun duplo. Deixa eu ver aqui só pra ter a certeza. Mas eu acho que não é o Jogun duplo não. É o Jogun normal. Pra eu evoluir o Jogun, eu preciso ter algum... Oh, não preciso ter Chakra de Evolução não? Ah, preciso sim. Preciso ter Chakra de Evolução galera. Eu, se eu não me engano, eu tinha alguns Chakras de Evolução aqui. Tem um 25. Então eu acho que com 25 eu já consigo fazer aqui o nível 3, o nível 4, o nível 5 e o nível 6. Ou seja, já tenho quase todos os modos galera. Tá faltando apenas um modo pra eu tá fazendo aqui o Deus do Tsutsuki. Que no caso é o Barion da Jubi. Pra eu derrotar todas as Bijus galera, eu sei que aqui perto da minha casa tem isso daqui ó. Vou até pegar com pilhagem que olha o tanto de pergaminho mano. É muitos pergaminhos. Esses pergaminhos aqui são pergaminhos de Bijus. Vou até tá guardando eles aqui ó. Porque com esses pergaminhos aqui eu consigo tá invocando todas as Bijus do Naruto. Menos a Jubi, é claro. Vamos tá pegando aqui esses pergaminhos aqui. E eu vou tá ter... Ó, vamos lá. Derrotar aqui o Kokuo. Beleza, eu derrotei o Kokuo pra ter aqui o modo do Kokuo. Vamos invocar aqui o Son Goku também pra ter o modo do Son Goku aqui. Nossa, olha isso galera. Meu inventário aqui tá absurdinho, né? Eu vou ter que jogar algumas coisas fora pra ter todos os modos aqui. Peguei o Kokuo. Vamos lá. Ah, o Kokuo eu já enfrentei, então eu não preciso dele. Nossa, outro Kokuo. Caraca, será que eu vou encher aqui de Kokuo galera? Caraca, não. Não é possível isso não, galera. Não é possível isso daqui não. Ah, Kurama eu não preciso também, galera. Kurama eu também não preciso. Só tá tranquilo aqui na parte da Kurama. Gilk eu vou derrotar. Eu acho que eu não preciso, mas eu vou derrotar só por desencargo de consciência. Peguei aqui o manto da Gilk. Ó, outro Gilk aqui também. Caraca, galera. Só tá vindo um biju que eu não preciso, véi. Aí vem o Chomen, que eu preciso da Chomen. Boa, consegui pegar aqui o manto da Chomen. Outra Chomen. Nossa, agora vem um monte de Chomen, né? Eu tô precisando do Matatabi, do Isobu, que eu não tenho nenhum e não vem eles, né? Galera, então é bom pegar aqui o manto do Saiken. Rapaziada, eu vou gastar todos os meus pergaminhos e só tá vindo o biju repetido, cara. E eu acho que eu vou ter que entrar lá na minha casa pra ver se eu pego os outros pergaminhos. Porque aqui não vai vir um Chukaku e nem Matatabi. Essa B aqui não ia vir Matatabi aqui não, galera. Tá um pouco delicada de vir a biju que eu quero. Ah, não é problema, né? Olha isso daqui, véi. Isso daqui é muita coisa, véi. Tá, agora vai vir o Chukaku. Ah, veio o Matatabi. Logo que eu preciso. Dá dois tapas aqui e agora um cupilhagem. Perfeito. Peguei aqui o Matatabi. Tá, eu vou tentar organizar aqui, galera, as bijus por caudas, tá? Senão vai ser um pouco delicado pra mim. Ó, aqui tem o Chukaku. Aqui tem o Matatabi. Eu quero ver se eu tenho o Isobu, mas eu acho que eu não tenho não, hein? É, eu não tenho o Isobu, então eu tenho que também encontrar aqui o Isobu, galera. Ó, veio o Chukaku, mas eu não quero o Chukaku. Ufa, finalmente veio aqui o Isobu. E o meu modo acabou bem na hora. Caraca, galera, pra você ver como demorou, hein? Nossa, meu modo chegou a acabar, rapaziada. E vamos já bater aqui com a pilhagem e vamos pegar aqui o modo do Isobu. Perfeito. Nossa, olha o tanto de biju aqui, cara. Tem o Isobu, Son Goku, Kokuo, Saiken, Shoumei e o Gilk, galera. Beleza, vamos começar a evoluir no Chukaku. Eu tenho que estar fazendo o Barion do Chukaku, galera. Eu já consigo fazer direto? Caraca, Barion do Chukaku feito, Barion do Matatabi feito. E acabou meus Ultra Chakra. Nossa, galera, ô coisa boa, mano. Eu já tenho aqui dois Barion, galera. Só vou precisar de Ultra Chakra. Só que aí é que tá o problema, galera. Esses Ultra Chakra aqui, se faz com Chakra Natural. E o Chakra Natural, eu não tenho nada dele. Eu quero ver se o meu parceiro Gabislo tem aqui um pouco de Ultra Chakra, mas eu acho que também não vai ter. Ele só tem Chakra Natural, galera. E eu não consigo comprar esses Ultra Chakra, né? Se desse pra comprar aqui, seria perfeito. Mas nem tudo é um mar de rosas, galera. Bom, mas eu já sei onde eu consigo tá comprando esses Ultra Chakra. Galera, eu tava procurando uma pessoa, mas eu encontrei algo melhor do que a pessoa que eu tava procurando. Mano, na real, não sei se é algo melhor, mas eu acho que tá subindo aqui a Vila da Areia, mano. O que é isso? É você, Albert? Opa! Você tá fazendo a Vila da Areia, mano? Ah, é mais ou menos isso. É Inspirada. Isso aqui é... Eu ainda não pus o nome nela, na verdade. Você viu minha aldeia lá e ficou com inveja, né? Não, mano. Não sei o que você fez com o meu amigo Rajin, não. Mano, é porque ele mereceu, cara. Ele me roubou. Eu tava atrás dele porque, tipo, como ele me roubou, eu preciso de Ultra Chakra. Blá, 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 blá. Tá, já que você tá definindo o seu amigo Rajin, que você não quer fazer uma negociação comigo, não, mano? Tem a mesma coisa que a outra, velho. É, cara, que eu preciso de dois Ultra Chakra, tá ligado? Dois Ultra Chakra, não. Tipo, uns dois packs de Ultra Chakra. Ou se você tiver o máximo de Ultra Chakra que você tiver. Eu posso te arrumar qualquer item que você quiser, mano. Qualquer item. Mano, eu gostei dessa enxadona aí que você mostrou aí, hein? Mano, eu troco por todos os Ultra Chakra que você tem, velho. Pô, demorou. Eu vou precisar muito desse negócio aí, porque você tá vendo que eu tô fazendo outro muro aqui por dentro? Ah, é verdade. A maldade pra construir isso daqui é muito útil. Eu posso dar um tapa só pra te mostrar como serve? Pode. Vai dar esse de dentro aqui, nesse de dentro. Ah, você gelou, né? Você gelou. Eu ia bater no meio na maldade pra destruir o muro, mas eu não fiz isso, mano. Beleza, beleza. Mas esse daqui, esse aqui vai embora, esse aqui vai embora mesmo, porque o burro do Rajin que subiu o burro errado, velho. Nossa, e você defendendo ele, cara. Mas e aí? Cadê ele? Ele tá ali? Tá ali, tá ali. Nossa, mano. Mas você consegue me arrumar então esses Ultra Chakra? Quanto você tem? Mano, eu tenho quatro Ultra Chakra pronta aqui. Quatro Ultra Chakra? É só isso? Mas tá bom, né? Não, você tá me tirando, né? Eu preciso de um dos dois PEC, mano. Tá maluco. Mano, esse aqui vale dois mil na loja. Mano, eu te arrumo se você me dá duas dessas daí. Duas dessas? Uhum. Cara, eu tenho que ver se eu tenho duas dessas, mas peraí. Calma. Você consegue esperar um minutinho? Já vai separando esses outros... Mas calma aí. Quantos Ultra Chakra você quer por duas dessas? Tem essa, né? Não. Quantos Ultra Chakra eu vou te pagar por duas dessas? Uhum. Um PEC cada? Pode ser. Perfeito. Duas. Perfeito. Ô, cidadão. Mano, é sempre ótimo eu fazer negócio com você, cara. Muito obrigado, velho. Pô, galera. Fazer um negócio com o Herbert foi até que lucrativo, né? Porque eu já consigo comprar outro desse. Porque eu tenho muito TP, porque eu tô farmando bastante. Eu saí perdendo quatro mil reais e tenho Ultra Chakra, né? Eu acho que é mais difícil eu conseguir dois PEC de Ultra Chakra do que eu conseguir quatro mil de TP, né? Mas não tem problema, não. Ó o tanto de biju que eu tenho pra ficar farmando TP, né? Meu Farms aqui tá ótimo. A missão que não vai ser fácil de fazer, galera, é transformar tudo isso daqui em Barinhon, mano. Eu preciso fazer agora o Barinhon da Três Caldas. Aqui, ó, da Três Caldas eu fiz. Vamos fazer aqui o Barinhon da Quatro Caldas. Pronto, tá feito também. Dá cinco Caldas. Será que eu vou ter seis Caldas? Eu acho que vai dar, hein? Sete Caldas. E oito Caldas, beleza. Eu tenho todos os Barinhons juntando aqui com o da Kurama que tá onde? Tá por aqui. Aqui, ó, o da Kurama tá aqui. Vamos pegar esses dois Barinhons aqui que faltam. E desse jeito aqui, rapaziada, eu consigo invocar a Jubi, moleque. A biju mais forte de todas. Tá, eu vou invocar a Jubi em um lugar longe, galera. E, bom, eu vou ter que tomar um pouco de cuidado. Coloquei aqui a Jubi. Nossa, ela gastou todo o meu Chakra. E agora eu vou ter que invocar ela. Invoquei. Meu Deus, ela tem cem mil de vida, galera. Como o meu modo não tem regeneração e já tá acabando, o que que eu vou fazer? Cadê meu modo dos sapos? Cadê meu modo dos sapos? Eu vou fazer um esquema pra ter regeneração, galera. Mano, cadê meu Saninho dos Sapos, galera? Ah, tá aqui. Perfeito. Eu coloco meu Saninho dos Sapos, que me dá uma regeneração quatro. E coloco esse por cima. É desse jeito. Eu fico com a força desse modo e a regeneração quatro. O problema é, galera, a Jubi, mano, ela é muito forte, mano. Acho que com poucos tapos ela me derrota, hein? Vamos ver. Eu tô conseguindo bater nela. Minha vida ainda não tá descendo, não. Caraca. Minha vida começou a descer. Ó a velocidade que desce a vida. Ó a velocidade que desce a vida com a Jubi batendo, mano. Mas olha isso. A Jubi já tá quase sendo derrotada. Vamos bater mais um pouquinho aqui nela. Caraca, eu acho que ela vai me derrotar antes de eu derrotar ela, hein? Eu acho que eu já vou começar aqui a bater com pilhagem nela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Derrotei aqui a Jubi. E peguei aqui o modo que eu queria. Agora eu só preciso tá evoluindo aqui esse modo da Jubi pra Barinhon da Jubi, né? Como eu vou fazer isso? Ó, Barinhon Jubi se faz com o modo Jubi. Eu já consigo fazer aqui o modo Jubi e já consigo fazer o Barinhon da Jubi, galera. E juntando com todos esses modos que eu tenho aqui guardado, eu consigo tá fazendo aqui... Será que eu... Falta o quê pra fazer o Deus do Tsutsuki, galera? Falta... Ah, um giga chakra. Oh, meu Deus do céu. Sério, isso, véi? Desse jeito aqui eu já tenho o modo Deus do Tsutsuki. E pra fazer ele com Karma, preciso só de um Borushiki. Mas, ó, galera, por que eu falei que dá pra ficar farmando esse modo aqui? Ó, porque se eu apertar Shift, eu me transformo e eu continuo com ele na minha mão. Então é só eu ficar tirando aqui, ó, apertando Shift e tiro, ó. Aperto Shift e tiro, aperto Shift e tiro. Que desse jeito aqui eu vou tá farmando um monte de modos que eu quero. Mas antes de tudo eu preciso encontrar um Boruto, galera. Porque derrotando o Boruto, eu consigo o Borushiki, né? Que é o modo que eu preciso pra tá fazendo aqui o Deus com Karma. Opa! Finalmente encontrei aqui um Boruto, galera. Já vou bater nele aqui com a minha espada de pilhagem mesmo. Olha ele. Opa, tá aqui. Toma, Boruto. E meu Deus do céu. Olha o tanto de Karma que esse cara dropou, velho. Mas ele dropou aqui também o Borushiki, que é o que eu quero. Olha o tanto de Borushiki que ele dropou, galera. Nem era necessário tudo isso. E juntando, se eu não me engano, o Deus do Tsutsuki com mais isso, eu consigo fazer aqui o Deus do Tsutsuki com Karma. Porém, ele tem mais uma evolução, né? Eu preciso pra evoluir ele, galera. Eu preciso conseguir aqui a Jubi, né? A Jubi completa. E pra conseguir a Jubi completa... Nossa! Nossa! Eu vou ter que enfrentar outra Jubi, galera. Talvez eu tenha que enfrentar outra Jubi, mano. Porque, ó, aqui eu tenho um, dois, eu tenho três modos da Jubi. Esses três modos da Jubi, rapaziada, não vai ser o suficiente, mano. Porque, ó, eu preciso de três modos da Jubi e três Hinesharingan. Esses Hinesharingan eu consigo, talvez, derrotando o Madara. Que esse Madara aqui, ele dropa o Hinesharingan. Mas eu tô com medo de dropar o modo Jubi 2, né, mano? Esse é meu medo. Vou fazer o Hinesharingan como é. Eu acho que é mais fácil eu craftar o Hinesharingan com o modo Jubi, né? Então vamos fazer aqui esses três modos Jubis aqui. Um, dois e três. Aí pra fazer a Jubi completa, falta mais um modo... É, eu vou ter que enfrentar mais Jubi, galera. Caraca, moleque! Mano, que complicado, rapaziada. Que complicado. Pra eu conseguir mais um Barion, eu tenho que enfrentar mais um Naruto. E pra eu conseguir mais um Naruto, eu tenho que enfrentar esse Ishiki, cara. Que trabalhão, galera. Que trabalhão mesmo. Tá, deixa eu colocar aqui então esse modo. E vou ir pra longe. Eu vou enfrentar esse Ishiki. Nossa, não vou enfrentar ele na água, não, galera. Enfrentar o Ishiki na água. Já provei algumas vezes que não é uma escolha tão sábia. Vou tá colocando o Ishiki aqui. Eu acho que aqui ele não vai ficar na água, não. Ou ele vai cair na água. Aí, galera, tô com medo do Ishiki cair na água, mano. Meu medo, ele cair na água, hein, rapaziada. Mas demorou. Vou colocar o Ishiki aqui. Tá, já tô aqui em cima com ele, mano. Daqui de cima eu já vou arrebentar esse cara, mano. Daqui de cima aqui eu já vou arrebentar esse cara aqui, ó. Você não vai explodir as coisas, não, parceiro. Mas você vê que você não vai explodir as coisas, não. Mano, ele é muito... Ele vai explodir, né? Ele vai explodir, né? Tá, mas tem como eu derrotar ele aqui, galera. Cês viram que eu dou muito dano nele? Agora que eu tô aqui de frente com ele na água, não tem BO, não. Calma, eu vou derrotar ele aqui, rapaziada. Uf, derrotei o Ishiki. E o Ishiki me dropa o Naruto Barion. Que é o que eu preciso enfrentar, galera, pra conseguir o Barion. Calma. O bom é que o Barion é mais fraco do que o Ishiki. Então vamos colocar ele aqui. Nossa, sério? Ai, meu modo acabou. Nossa, meu modo acabou bem na hora, galera. E enfrentei aqui o Naruto, derrotei ele. E vamos pegar o Barion que eu quero. Meu Deus do céu, velho. Não tá vindo o Barion. Aí, veio o Barion. E também tem aqui o Invocador de Ishiki, que é bom guardar. E vou voltar lá pra minha casa. E voltamos a esse Taka Zero, né, galera? Eu tinha que derrotar todas as Bijus mais uma vez. E ficar craftando todos os Barion novamente. Até porque é um trabalhão fazer isso, mas é o necessário. Galera, eu acho que vai dar exato. Deu exato todas as Bijus com o Barion. Caraca, galera. Acabou meu Chakra, mano. Meu Ultra Chakra, que já era, moleque. Foi literalmente o exato do exato. Mas desse jeito aqui, eu consigo invocar mais uma Jubi. Que é o que eu preciso. Vamos colocar a Jubi aqui. E vamos chamar ela. Spawnei aqui a Jubi. Já vou ficar batendo aqui nela, galera. E dessa vez, mano, eu vou pegar todo o Drop, mano. Dessa vez eu preciso pegar todo o Drop dela. Eu vou precisar de muito modo, velho. Já vou bater aqui com pilhagem. Ih, Jubi derrotada. Olha o tanto de modo que ela me dropou. Perfeito. Esse daqui já é mais do que o suficiente. Ah, eu consigo tá fazendo, ó. Vou fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza, eu consegui fazer cinco. Pra fazer a Jubi grandona, eu preciso de três dele. Eu preciso de três Rinne Sharingan, galera. Pra fazer o Rinne Sharingan, eu preciso de... Ah, Gogodama. Eu tenho muitas Gogodamas. Aqui, ó. Eu tenho que fazer quatro Rinne Sharingan. Então, vamos lá. Um, dois, três e quatro. Perfeito. Guardo aqui as Gogodamas. Pego esse daqui. Pra fazer a Jubi grandona, tá faltando só o Barion da Jubi. E faltam os Ultra Chakra. E agora chegou a parte chata, galera. Farmar Jiraiya e Orochimaru. Mas como são poucos Jiraiya e Orochimaru pra farmar, não foi uma missão tão difícil assim, não. Eles são mobs um pouco raros. Mas até que foi bem tranquilo. Eu consegui fazer isso muito rápido. Galera, consegui bastante Chakra Natural. Eu acho que com esses Chakra Natural aqui, eu consigo fazer 23 Ultra Chakra. E com esses 23 Ultra Chakra, eu fiz o Barion da Jubi. Agora, com todos os modos que eu tenho aqui, eu já consigo fazer a Jubi grandona, galera. Tá faltando só aqui um desse, mas eu acho que ele tá guardado. Se não tiver guardado, não tem problema não, ó. Vamos fazer aqui o modo Jubi. E perfeito, perfeito. Olha a Jubi grandona aqui, galera. Consegui fazer a Jubi grandona. Agora, pra tá fazendo o meu modo... Ah, eu já tô até ficando feliz, porque eu nunca craftei por tanto tempo. Eu só preciso pegar, galera, todos esses meus escolher aqui que eu já tinha separado. Lá no começo do vídeo. E desse jeito, eu consigo tá fazendo aqui o Deus Otsutsuki perfeito. Meu Deus, rapaziada. Vamos ver a força desse modo. Vamos ver aqui e... Vem, Amadara. Será que ele explode alguma coisa? Nossa, nossa. Olha o dano que o Madara... Nossa, olha o dano que... Ah, falta de chakra natura, moleque. Olha o dano que o Madara tava tomando, moleque. Que isso? Não, absurdo. Absurdo, rapaziada. Não, eu não esperava derrotar o Madara fácil assim, cara. É o Madara. Será que tem como eu fazer o Obito também? Nossa, eu acho, galera, que eu vou fazer até o Urashiki, mano. Eu vou lutar contra o Urashiki, velho. Eu acho que eu vou lutar contra o Urashiki, galera. Cara, é isso que eu vou fazer. Eu vou lutar contra o Urashiki aqui. Deixa eu guardar esses modos. Mano, é muito modo que eu consegui, velho. Meu Deus do céu, olha esse absurdo de coisas que eu consegui. Agora chakra natural eu atendi um monte. Não vai faltar mais, mano. Consegui dois packs só derrotando esse bicho, velho. Vamos fazer aqui o Urashiki. Eu vou colocar o Urashiki aqui. Será que o Urashiki é um Otsutsuki, galera? Mano, eu não tô tomando... Eu tomei pouco dano. Ah, mano, mentira isso, velho. Nossa, galera. Olha aí. Nossa, galera. Mano, que modo forte, cara. Esse modo é absurdo. Eu acho que é o modo mais absurdo que eu fiz até agora, mano. Que que é isso, velho? Essa é a força de um Deus do Otsutsuki perfeito no Minecraft. E aí